Oi meninas, menina já tá chorando, por que filha? Chora não, isso, hoje amiguinhos eu vou levar as duas pra passar uns dias na casa da vovó, então eu vou trocar a roupinha delas, vou arrumar uma malinha pra cada uma e vou levá-las pra casa da vovó que elas vão ficar lá. Elas já acordaram cedo, já tomaram banho, já tomaram café da manhã e agora estão aí brincando um pouquinho. Vou começar pela Nina, vou trocar a roupinha dela, depois vou trocar a roupinha da Hannah, vou deixar as duas brincando aqui e vou arrumar as malas. Então vamos lá. Chora não, vamos tirar aqui a roupinha, separei uma roupinha bem linda pra colocar nela. Vou tirar aqui o vestido dela. Ela vai usar este bórezinho aqui, olha que coisa mais linda, é um bórez azulzinho, tem uma zebra bem aqui na frente, tem os detalhezinhos lilás na manguinha e também aqui na barra. Uma graça, não é? Deixa eu vestir nela. Ela adora se arrumar, ela adora colocar roupa pra sair, ó. Ela fica toda animada. Assim, vou fechar aqui atrás. Prontinho, olha só como ficou lindo nela esse bórez, é só ajeitar. Vou colocar também esta sainha, olha que graça, é uma sainha cheia de brilho. Vai ficar muito linda. Nossa, ela tá muito risonha hoje, né? Deve estar fazendo cosquinha, por isso que ela tá rindo. Olha só que lindinha que ficou. Com essa sainha. Aí separei também esse par de sapatinhos pra ela poder calçar, olha que fofo. Então vamos lá, vamos colocar aqui o primeiro pezinho. Deixa eu abotoar. E agora aqui o outro pezinho. Ai, ficou uma graça nela. Ai, cadê? Não consegui abotoar esse aqui ainda. Ah, pronto, agora foi. Olha lá que linda, gente. Ai, ela também tá adorando. Agora vamos sentar pra botar uma toquinha? Vai ficar uma fofa mesmo com essa toquinha. Olha, eu peguei essa toquinha aqui, que combina com o bodyzinho dela, pra poder colocar. Vamos botar assim. Deixa eu ver, filha. Olha só que linda. Vira pra cá pros amiguinhos verem como você ficou linda. Olha só, que graça. Essa toquinha é só pra poder sair, pra não pegar vento nas orelhinhas e depois ficar com dor de ouvido. Depois tira e fica só de tiara mesmo. Agora eu vou deixar ela sentadinha aqui, pra eu poder trocar a Hanna. Quietinha aí, filha. Toma aqui o seu brinquedinho e fica aí comportada. Vamos, Hanna, que agora é a sua vez. Minha irmã já tá chorando. Vamos trocar rapidinho. Eita aí. Deixa eu tirar aqui também a roupinha da Hanna. Filha, você vai sair, não chora não. Vamos trocar de roupa, botar uma roupinha bem linda, pra poder você sair. Vamos lá pra casa da boboa. Pra Hanna eu separei esse bodyzinho aqui, ele é igual o da Nina. Só que o da Nina é azul e tem uma zebra. O dela é rosinha e tem uma girafa. Deixa eu vestir nela. Olha só. Olha que fofa que ficou. Muito linda, né? Aí pra ela eu separei essa sainha aqui. É uma sainha cor-de-rosa, também cheinha de brilhos. Olha só. Fica muito linda. Então vamos lá. Ela também tá muito risonha hoje, né filha? É, porque sabe que vai pra casa da vovó. Elas adoram ficar na casa da vovó. É. Então deixa eu colocar aqui. Olha só que coisa mais linda que ficou. A gente pode abrir assim, ó. Que aí a sainha fica mais armadinha. Olha que graça. Tá muito fofa. Eu separei esse par de sapatilhas aqui pra ela calçar. Deixa eu colocar aqui no pezinho dela. Olha lá que graça. Agora o outro pezinho. Olha lá que linda que ficou. Ficou muito fofa, filha. Olha só que linda que você tá com essa roupinha. Tá muito fofa. Aí vou colocar nela essa toquinha aqui. Olha que fofa. Vamos lá. Deixa eu ver. Nossa, ficou muito linda. Olha lá. Olha pros amiguinhos. Ficou linda demais com essa toquinha. Então agora fica aí também brincando um pouquinho. Fica aqui pra trás. Enquanto eu vou arrumar a mala de vocês. Enquanto as duas estão lá quietinhas, sentadas lá na caminha brincando, eu vou arrumar a malinha delas. Separei esta malinha verde pra Nina e essa malinha pink pra Rana. Vou colocar algumas coisinhas. Não vou levar muita coisa porque elas vão ficar só há poucos dias. E lá na casa da vó delas tem uma cômoda lotada de roupas delas. Vou colocar só algumas coisinhas. Vou começar pela malinha da Nina. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Essa mala é bem espaçosa. Cabe muita coisa. Então eu vou começar colocando uma toalha. Ela vai levar a toalhinha dela, que é essa toalhinha branca. Olha só. É uma toalha de capuz. Eu já ensinei a fazer essa toalha aqui no canal. Então se a sua boneca ainda não tem uma toalhinha, é só você vir aqui na playlist de DIY pra conferir o vídeo e fazer uma pra sua boneca. Vou colocar uma fraldinha pra ela. Olha só que fraldinha linda. Essa fraldinha que eu comprei no Aliexpress. Ela pode ser regulada pra vários tamanhos de boneca. Ajustadas, né? Pra vários tamanhos de boneca. E se você também não quer comprar, eu ensinei a fazer fraldinha ecológica aqui no canal também. Tá lá na nossa playlist de DIY. Vou colocar esta calça aqui. Olha que calça fofa. Uma calça rosa e branca toda listrada. Que é uma calça de pijama. Pra ela poder dormir. E essa blusinha aqui. Olha que graça. Tem uma bonequinha bem na frente. Então deixa eu dobrar assim. E assim. E vou colocar bem aqui por cima. Vou colocar a escovinha de dentes dela. Tá aqui com a capinha de proteção. É da galinha pintadinha. Vou botar aqui. Vou colocar também um par de meias. Porque se esfriar um pouquinho, elas ficam com o pé gelado. Então eu sempre gosto de colocar uma meinha. Aí pra ela trocar de roupa lá. Quando ela for sair. Ou quando acordar. Tirar o pijaminha. Vou colocar essa roupinha aqui. Que é uma blusinha de manga comprida. Porque elas sentem muito frio. Então eu coloquei essa blusinha. Que pelo menos não é tão quente. Mas já protege um pouco. E vou colocar também este macacãozinho. Olha que coisa mais fofa. Tem um coelhinho saindo de uma cartola. Esse macacãozinho é muito lindo. Prontinho. A malinha dela tá pronta. Eu vou fazer uma malinha assim. De coisas individuais. E tudo que elas forem usar em conjunto. Eu vou colocar numa bolsinha. Então a malinha da Nina já está pronta. Agora vamos pra malinha da Hannah. Deixa eu abrir aqui. Opa, abriu. Tá aqui. Deixa eu virar pro lado de cá. Aí vou colocar uma toalha. Pra Hannah também. É uma toalha de capuz. Vou colocar aqui no fundo da mala. Uma fraldinha. Igual a da Nina. Só que a da Nina é lilás. A dela é rosa. Eu gosto de comprar tudo igual pra elas. Assim não tem briga, né? O pijaminha. Olha só que fofo. Todo malhadinho. O pijama dela. A calça do pijama, né? E a blusinha. Aqui tem uma girafinha. Ela adora girafa. Vocês já perceberam, né? O body dela tem uma girafa. E aqui no pijama também. Ela ama girafa. Então deixa eu botar aqui dentro. Um par de meias. Coloquei um par de meias pra Nina. Agora um pra Hannah. E vou colocar também a escovinha de dentes dela. Também da galinha pintadinha. Vamos lá. Vou colocar esta blusinha. Toda listradinha. Também de manga comprida. Deixa eu pôr aqui assim. E este macacãozinho aqui. Olha que graça. Tem um unicórnio bem aqui, ó. É um macacãozinho cor de rosa. Muito lindo. Assim elas ficam com os bracinhos e as perninhas protegidas. Agora é só eu fechar aqui a malinha dela também. Fechei. Deixa eu ver. Prontinho. A malinha da Hannah também está fechada. Agora eu peguei esta bolsinha aqui. E aqui eu vou colocar as coisas que elas vão dividir. Coisas que são comum pras duas. Então eu vou colocar duas fraldinhas. Que elas vão dividir a fralda, né? Cada uma vai usar uma fraldinha. Deixa eu pôr aqui no cantinho. Já põe assim em pézinho. O lencinho umedecido. Pra poder trocar a fraldinha, né? Ter que limpar. Se precisar. Acho que o lencinho eu vou deixar aqui do lado de fora. No bolsinho de fora. Sempre gosto de deixar aqui porque com criança a gente nunca sabe, né? Sempre precisa limpar a mão ou limpar a boca. Então o lencinho assim, mas a mão fica mais fácil. Deixa eu ajeitar aqui a fraldinha que está caindo. Vou colocar as duas mamadeiras delas. Pra elas poderem tomar mais tarde. Que eu vou levar prontinha. Aqui tem uma loção. Uma loção pro corpo. Uma pomadinha de assaduras. E vou levar também duas caixinhas de suco. Uma pra cada uma. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se cabe aqui, né? Acho que cabe. Gente, olha como essa bolsinha é espaçosa. Vocês viram quanta coisa eu já botei aqui dentro? Ficou obtudinho. Olha só. Agora é só fechar. E a bolsinha está pronta. As coisas delas já estão todas arrumadas. Agora é só pegar as duas e levar pra casa da vovó. Pronto, meninas. Já estou com tudo pronto. Já arrumei a mala de vocês. A bolsinha. Já podemos ir pra casa da vovó. Vocês estão animadas pra ir pra casa da vovó? Hein? Estão animadas? Deixa a mamãe pegar aqui os brinquedinhos. E vamos lá pra casa da vovó. Bom, amiguinhos. Como vocês viram, elas já estão arrumadas. Já arrumei as malas. A bolsinha delas. E eu vou levá-las pra ficar na casa da vovó uns dois dias lá. Que elas vão adorar. Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nadinha. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanha a gente lá no Instagram. Assim você pode comentar nas nossas postagens. Eu vou postar foto delas lá. E vocês vão comentar o que vocês acharam da roupinha delas. Pra ir pra casa da vovó. E o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Vamos menina. Vem Hanna. Vamos. Vamos. Vem Nina. Você também. Vamos filha. Vem dia. Vem dia. Vem dia. E aí Você também. E aí E aí E aí Tchau, tchau.